. Muito bem, Zé. Apenas quem curta. Apenas a porta. Isso. Curta e curta. Fígato, fígato. Isso. Curta e curta. Curta. Apenas fígato. Isso. Repete o fígato duas vezes. Passa a marcar. Top. Boa, Zé. Boa, Zé. Boa, Zé. Top. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Liga de cabeça, lado esquerdo. Fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Fica na frente. Duas, duas. Duas, Zé. Fica na frente. Fica na frente. Baixa, Zé. Boa, André. Fica de cabeça, Zé. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Impulso, impulso. Boa! Fica em cima, não quer. Fica em cima. Muito bem. Fica em cima. Fica em cima, fica em cima. Fica em cima. Fica em cima. Eu tenho 37 anos, comecei com os 34. E aí? É eu vou contar esta sete peleas. O se é igual que a Raperida, que sou bem comigo. Foi feita, é feita, é feita. O caso é empezar a ererte a gusto! Não? Não. Cando é tarde, cando é na morte que aí, xa... Não há nada que fazer. A noite de mortos viventes é na película, não é? Obrigado. A noite de mortos viventes. Boa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?